A Piscina de Danos é muito diferente Não há uma onda onde uma pessoa possa atrasar ou andar um bocadinho mais para a frente Não, uma pessoa para conseguir aproveitar o melhor da onda e para realmente estar em sintonia com a onda É preciso encontrar ali um meio termo, um ritmo perfeito Que não é nada fácil Mas pronto, é uma experiência divertida, é uma experiência nova Eu muito honestamente não gostei Eu acho que a Piscina de Ondas pode ser uma competição à parte Pode inclusive, e acho que sim, ser um bom palco promocional do surf Poderá eventualmente ser um género de infraestrutura Que possa, por exemplo, nos Jogos Olímpicos onde não haja mar, etc, possa ser utilizado Agora, estando envolvida num circuito mundial de surf Onde as características são exatamente o saber estar com o mar O saber viver no mar E o saber montar estratégias para o mar que se apanha A Piscina de Ondas acaba por ser demasiado mecânica Em 15 minutos, apanhei, fiz para aí 30 manobras As pernas já estão a dar de cima Uma pessoa vem para o treinado, mas não há treino para ir E ainda lhe vai com a prancha na cama Só para começar Ser friends com um, eu, eu Todo o envolvimento é super estranho É um hotel com um casino, mais nada Portanto aquilo, é preciso a cabeça estar muito bem preparada para uma prova daquela Estar no meio do deserto Para não ter o dia todo muito pouco ocupado Não ter a oportunidade de surfar De fazer um warm-up Ou um chamado blow-up Para quando entramos em prova já estermos quentes É tudo muito frio Foi isso que eu achei bom Mas aí as condições são iguais para todos Vai procurando, acho que o estermas estão desencarnadas Não, é se eu vou com geladas É normal Vamos lá! Vamos lá. No. Oh, meu Deus. O meu Deus. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Isso é uma hora de lágras! É super reprend, nós estamos habituados de acordar de manhã a treinar, a experimentar a pranchas, a podermos surfar à vontade, a termos as nossas rotinas, ou seja, é todo um mindset completamente diferente do que nós estamos habituados, é uma completa novidade para nós. A lot of people traveling with family, Fred has his uncle here, he's an accomplished athlete himself, a rugby union coach over in Portugal. Não é fácil com um surfista como ele, como não é para nenhum, ter apenas duas ondas. Em ter duas ondas num dia e nas duas ter que tirar uma nota, para quem costuma estar habituado a estar 30 minutos, 35 dentro da água e ter a oportunidade de escolher ondas é muito complicado. Eu acho que foi tudo isso que fez com que o Kikis não avançasse. Mas claramente ficou ali um sabor amargo a todos e um sabor de alguma frustração porque o Kikis tem surf para dar e vender naquele tipo de situação. E pronto, às vezes não corre como nós esperamos, não corre como nós queremos e uma pessoa só tende a encarar isso e ver o que é que falhou e o que é que se pode fazer mais e pronto, eu perdi para a próxima. França, Oscora, são sítios que desde muito novo que eu faço os campeonatos todos e isso deixa-me relaxado e com um bom mindset para começar esta perna final do World Cup. Vimos até a França, vem o meu pai, o Gustavo e esta é a equipa para a França. O Richard vive em França, em inglês. Desta vez o Ryan recebeu um wildcard para a França, um dos meus melhores amigos e o banco parece bom, parece que melhorou até com a tempestade dos últimos dias e pronto, vamos ver como é que corre. Eu estou cheio de vontade de entrar para dentro de água e fazer um bom surf. grava-os de baixo! Going para o próximo mas de Tiago Tora. Certo, foi dois manoeuvres de uma vez. Temos uma Greyras de Tônia, uma boa parte de cima e tem um麻 Speaker de Marias. A gente vai jogar um pouco de melo e acaba com um arinho para frente, mas Marias está na frente, Marias está com a grande parte, Marias está com uma grande parte e ele vai Estão voando! Que medo! O que está acontecendo? Qual é o surfer da competição? Nós vimos tantas boas batalhas aqui, no contato. Eu vi uma muito triste, porque agora está a 7.5. Nós tentamos entender os judaços, mas acho que todos não entendem o que está acontecendo aqui. Não foi frustrante porque eu fiz o melhor surf que eu podia ter feito na Key Elite. E quando eu faço o meu trabalho, a única coisa que eu posso fazer é sorrir e sair com um sorriso da água. Infelizmente não foi esse o resultado, mas isso está nas mãos de outras pessoas. E aí pronto, é uma pessoa a esquecer, é uma pessoa a não pensar. E na verdade o que eu sinto é, eu não sinto que eu perdi, eu sinto que me tiraram a vitória e me deram a derrota. Eu acho que estou muito satisfeito com o desempenho dele este ano. Tive a oportunidade de realmente o acompanhar nos Estados Unidos, na Califórnia. E senti o homem que ele é e o competidor que ele é. E como lhe disse quando acabou a competição nos Estados Unidos, dias bons virão. Porque não há nenhum... E muitos que estão agora a lutar pelo título mundial, também já tiveram momentos maus. Como foi em França, quando o Kikis faz três notas excelentes, e eu aí fui crítico. Faz três notas excelentes e nunca teve uma nota excelente. Aí sim, aí deixou-nos a todos e penso que todos aqueles que acompanhamos esta competição cá tristes. Porque não percebemos. Eu estou em 12º. Estou dentro... Se acabasse agora o ano, eu ficava dentro do World Tour. Mas ao mesmo tempo é frustrante, porque eu sinto que o serve que eu fiz não reflete a posição em que eu estou neste momento. Trabalhei muito para aqui chegar e foram muitas horas de sacrifício, não só da minha parte, mas também de toda a minha equipa. Desde o meu psicólogo, da minha agente, do meu pai, da minha mãe, dos meus professores físicos, do Gustavo, dos meus amigos, toda a gente. E isso... E isso eu sinto tudo. E sei que os quero deixar orgulhosos. E a todos os portugueses que ficam até às tantas a ver os idos, a ver os campeonatos. E eu tenho uma responsabilidade grande aos meus ombros. E pronto, e tenho de estar à altura do desafio. Eu acho que todo surf, eu acho que Portugal, é um país que gosta de futebol e gosta de surf, e eles sabem tudo entre. Ele vai querer pagar a Aguadora, porque no último stop, número 9, em França, Aguadora... Marais... Marais... Throws a tail... Spins it around, Marais fakie for a bit before coming back forward already. Marais... Building speed down the line, loads up for a big pack. Back up in the lip one more time... Fogging up in the Aguadora's run... And the beach erupts as the portugueses surfers are going to move into round number 3. Federico Marais, Kikas onto round number 3. O que sabe melhor nem é a vitória. Teve a chover torrencialmente, ninguém saiu da praia, ficaram ali, vibraram comigo, aplaudiram e... Não há palavras, não há nada que possa descobrir isso, é muito especial, e acho que isso só em Portugal, e acho que isso só os portugueses. Olha, olha, as escadas já estão... A beach erupt, você sabe por quê? Porque é Portugal, o Frederico Moraes... E consegui virar o Itali no fim, e foi uma passagem à quarta ronda super importante, dando pontos muito preciosos para mim no ranking. Vou para o Havaí, não relaxado, mas com uma maior distância, mas ainda há muita coisa para fazer, ainda há muita coisa para decidir. Ele tem que rodar o ankole, ele tem que ter apenas um parque de sérvios, ele tem que tapar, também tem um ankole-brace, mas ele está jogando pela dor agora. Muito obrigado, Caipo, é uma situação difícil para o Frederico Moraes. A verdade é que para mim, mesmo desde a minha carreira de júnior, nunca nada aconteceu facilmente. Sempre tive de trabalhar, sempre tive de fazer qualquer coisa, sempre faltou qualquer coisa, sempre não sei o quê. Tens de continuar, tens de fazer, tens de trabalhar, tens de não sei o quê, tudo. E pronto, agora não ia ser diferente. Ficar com o tempo a dobrar, sempre seja quem for, não ter de justificar, cavar um buraco maior, decidir onde escavar, perder lá dentro a tristeza. Mas faz parte, e é a vida de um disputista, e é aí que nós temos de ser mais fortes e respirar fundo e pensar mais claro. E isso para mim é fundamental para que para o ano uma pessoa consiga vingar e voltar em força e levantar tudo. Deixa ficar, então, há gente que anda a pensar melhor, eu não posso queixar. E a menina, para quem eu vivo, nunca vai arrancar, e é por isso que é bem que eu não posso mais queixar.